Já não me lembro o seu rosto Nem o timbre da sua voz Mas do beijo ainda sinto o gosto Puxo a linha do retros Não sei mais o seu nome Nem a cor do seu cabelo Seu culto surge e some Mas ainda guardo o seu cheiro Não sei mais o seu nome Nem a cor do seu cabelo Seu culto surge e some Mas ainda guardo o seu cheiro Já não me lembro o seu rosto Nem o timbre da sua voz Mas do beijo ainda sinto o gosto Puxo a linha do retros Tanto tempo desde agosto Já não sei quantos janeiros Em setembro sempre me assusto Quando flora aquele nó sempre amarelo Já não me lembro o seu rosto Nem o timbre da sua voz Mas do beijo ainda sinto o gosto Puxo a linha do retros Não sei mais o seu nome Nem a cor do seu cabelo Seu culto surge e some Mas ainda guardo o seu cheiro Seu culto surge efen Shooting World Seu culto surge e some Mas ainda o seu pais Seu culto já sulla Na 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 E aí Legenda Adriana Zanotto